Bom, agora é hora da gente saber informações do Vasco da Gama, que deu mais um passo em direção ao processo de implementação do Clube Empresa. Tá virando moda, hein? Vamos acompanhar a noticiária do Vasco. O projeto de constituição da Sociedade Anônima de Futebol tem avançado nos bastidores do Vasco da Gama. Os conselhos deliberativos e de beneméritos chegaram a um consenso e aprovaram a contratação de estudos para analisar a viabilidade da implementação do Clube Empresa. E durante a coletiva Navasco TV, que aconteceu essa semana, o presidente Jorge Salgado afirmou que a ideia é que o projeto seja aprovado já no primeiro trimestre de 2022. E a gente está numa trajetória, assim, praticamente final em relação a esse assunto. Eu acho que em dois meses aí, no máximo, a gente consegue aprovar no Conselho e a partir daí, colocar em pé o Vasco SA a partir de uma oferta que seja interessante para todos, né? Então, a gente está caminhando nessa direção e a gente estudou esse assunto mais profundamente a partir da aprovação no Congresso da Lei da Sociedade Anônima do Futebol. Caso o projeto de fato seja aprovado pelo Conselho, o Vasco dará início a um processo de busca por investidores para administrar o futebol do clube. E por falar em gestão de elenco, a diretoria do Cruz Maltino anunciou que Ricardo Graça não é mais jogador do time. O zagueiro de 24 anos, que foi revelado nas categorias de base do clube, foi vendido para o júbilo Iwata do Japão. O jovem atleta deixa São Januário com 114 jogos e 5 gols. Apesar de o Vasco não ter revelado o valor da venda, acredita-se que o clube japonês tenha desembolsado uma quantia de 1,5 milhão de dólares, o que pode ajudar o Cruz Maltino, sobretudo na regularização dos salários diante de uma difícil situação financeira. É, precisa arrumar uma forma de ter uma saúde financeira melhor ao mesmo tempo e se desfazendo de alguns ativos, né? De alguns jogadores. O Ricardo Graça talvez fosse um dos jogadores mais valorizados aí desse elenco do Vasco. Foi para onde? Qual time que ele foi? Jubilu Iwata. Jubilu Iwata. Isso precisa de ajuda dos universitários. É lá no Japão. O Ricardo Graça, ele veio da base do Vasco. Teve uma, se eu não me engano, foi na sub-20, ele foi bem. Mas quando ele voltou para o Vasco, as últimas partidas dele foram ruins ao lado do Leandro Castanho. Tanto é que o Leandro Castanho também não vai ficar. Então pintou essa proposta, o Vasco então vai com Deus. E acho que é até bom para ele também, né? É, ele é garoto. Ele é garoto, ele é garoto. Um outro futebol, um outro estilo de jogo. E como você disse, é garoto, vai amadurecer, vai evoluir e também vai fazer um dinheirinho, né? Acho que é honesto. Vai ganhar uma boa grana, vai jogar num país maravilhoso, que é o Japão. E quando ele saltar no aeroporto, no caminho para o aeroporto, ele vai ver a estátua do Zico. O Zico é o grande ídolo do futebol japonês. Então é bom para ele. Se o Salgado vendeu, deve ter sido bom para o Vasco também. E com relação ao futebol empresa, que o Vasco está no finalzinho para sacramentar, a gente tem que respeitar a posição do Jorge Salgado. Ele é um grande empresário. É um empresário vitorioso. Ele sabe das coisas. Então se ele está dizendo que está praticamente tudo certo, o negócio vai ser bom para o Vasco, é porque vai ser bom. A gente está vendo um movimento muito grande no futebol brasileiro de clubes se tornando empresas. O Vasco, o Curitiba ontem também foi aprovado para se tornar SAF. Você tem o Botafogo, que está prestes a também anunciar o comprador. Então, o Bragantino me lembra também aqui a direção. Então você tem diversos clubes que estão tentando algumas formas de sobreviver, talvez, ao atual momento financeiro que vive. Mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que vai haver esse controle todo mesmo que está sendo dito, que está sendo prometido para os clubes conseguirem respirar um pouco mais, para conseguir contratar jogadores novos, para depois poder o ativo valorizar e ser vendido? A empresa vai injetar um dinheiro. A empresa vem e injeta um dinheiro. Um exemplo, R$ 400, R$ 500 milhões injetou. Desse dinheiro, você não pode mexer nesse dinheiro para pagar o atrasado lá. Não pode. Esse dinheiro será destinado ao futebol, que você pode contratar, montar um grande time, montar uma série de coisas. O que vier para frente de lucro com o futebol, você vai tirar 20% e vai pagar quem está na justiça, essa coisa toda. Então, tem um amigo meu que disse o seguinte, eu não vou citar nome de clube nem o nome dele. Ele disse o seguinte, para transformar o futebol em clube empresa, é para dar golpe nos credores, não pagar. Porque 20% aí chega lá, apresenta um faturamento baixinho e vem uma merreca, não dá para pagar um. Se pagar um. Então, eu vou torcer para dar certo. Porque, apesar de que na Europa alguns clubes já estão saindo fora disso. É. A gente está vendo até um movimento contrário. Já estão saindo fora. Agora, vamos torcer, porque muitos aí, os que estão no topo da tabela, é diferente. Tem uma bela renda de televisão. Eu vou citar aqui o nosso querido Flamengo. Ele tem uma bela cota de televisão, ele vende muito bem a sua publicidade, entendeu? Então, o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Você vê que o orçamento do Flamengo para o ano que vai começar, 2022, é de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. E você pega no Brasil e tem várias e várias e várias cidades que não faturam isso. É complicado. É uma realidade um tanto quanto diferente, né? Que a gente não estava habituado a ver isso aqui no Brasil. E de uma hora para a outra, a gente começou a ver um movimento muito forte. A gente está vendo grandes agremiações. O Cruzeiro agora, recentemente, com o Ronaldo, também se tornando safi. E agora, Ronaldo, eu vou te fazer uma pergunta. Que todo torcedor vascaíno... Eu deveria fazer para todo torcedor vascaíno. O que você pediria ao velhinho, ao Papai Noel de Natal para o Vasco da Gama? O que eu pediria de Papai Noel para o Vasco da Gama? O Vasco já tem um bom treinador. Chegou aí o Zé Ricardo. Que é o Zé Ricardo. Eu pediria a contratação de um bom atacante, porque ele perdeu o cano. E o Vasco tem aquele comprido. O Daniel Amorim. O Daniel Amorim, que andou fazendo os gols aí, mas é meio caneleiro. Mas tudo bem, mas ele andou fazendo os golzinhos aí. Então, o Vasco caminha para um Diego Souza. Só que o Jorge Salgado tem a coisa na mão dele. Ele disse assim, não vou inflacionar por causa de um jogador. E não pode inflacionar por causa de um jogador. Até porque todo o seu planejamento pode sofrer alterações em virtude disso, né? Mas se a gente for ver, o Vasco está precisando montar um bom time, hein? Será que você acha, pela movimentação que você está vendo hoje, a gente está vendo o Cruzeiro, principalmente, contratando bastante. Outros clubes da Série B também se movimentando. O Vasco ainda é um pouco tímido. Trouxe agora o Zé Ricardo. Agora que as coisas vão começar a andar. Mas você acha que o Vasco sai atrás? Inicia 2022 atrás dos demais concorrentes para voltar à Série A? Se você for analisar friamente os favoritos da Série B, os favoritos da Série B, o Grêmio está se desfazendo do time dele também. É, é isso aí. Aí você pega o Bahia e também está se desfazendo do time dele também. Mas o Bahia tem peça de reposição. Esse é o problema. E o Grêmio tem uma base muito boa. Então a gente tem que aguardar para ver o Cruzeiro. Vem aí com injeção de dinheiro do Ronaldo, essa coisa toda. O Vasco, para mim, sai atrás do Cruzeiro e do Grêmio. É, e se a gente parar para ver, é algo que a gente vem debatendo, né? Você tem diversos clubes tradicionais nessa edição da Série B, mais uma vez. Talvez é uma Série B muito mais pesada, ou não muito mais, mas mais pesada do que a desse ano. Muito mais. Mas eu concordo com você, eu acho que esse ano, ano que vai começar, a Série B vem forte. E olha, o objetivo de um Bahia, de um Vasco, de um Grêmio e de um Cruzeiro é se classificar entre os quatro. Ganhar o título é outra coisa, é contingência. Agora o importante é ficar entre os quatro, porque aí você sobe para a Série A. Agora não pode acontecer que o Vasco termine uma Série B em décimo lugar. Não, isso não pode acontecer. Do jeito que acabou a última Série B é inadmissível. O Cruzeiro já vai para o seu terceiro ano seguido na Série B. Isso aí é o caminho do caos. Aí será que vai continuar injetando dinheiro se ele continuar na Série B? Esse é que é o grande problema. Porque você tem que ter uma coisa chamada receita. Então vai ter, agora voltou o público aos estádios. O Cruzeiro quando jogar a Série B no Mineirão, que é o campo dele, o que vai acontecer? Vai lotar. Porque a torcida vai incentivar. Automaticamente ele recebe, porque quando ele joga em casa a renda é dele. É isso mesmo. E também já é uma forma de você ter uma renda maior. Você pode fazer da renda, das rendas, a tua folha de pagamento. Sem dúvida.